Atividade aí que o DJ GG vai passar em viado O moleque é o bicho, haha, não tem jeito É DJ GG, o bagulho é muito louco É século XXI, putaria é o extremo, porra Tá ligado? É putaria, a mulher vai Ela vai pro vale de sainha Toda parada, dançando com as amigas Não me parece que ela é minha vizinha Uma na terra, só mostrando uma calcinha Eu vou desenrolar, não ter saída Eu vou desenrolar, não ter saída O final do vale eu vou botar na minha vizinha O final do vale eu vou botar na minha vizinha Botar, botar, botar na minha vizinha O final do vale eu vou botar na minha vizinha Chama a calvinha que gosta de orgia Que o GG vai mandar putaria Depois que a fórum lança Elas ficam doidinhas pra sentar na pica Fica no vento 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 Fica de pé e dá pra tu ficar de quarto Eita porra Tu senta, senta, senta pra caralho Tu senta, senta, senta pra caralho E pro DJ GG Senta, senta, tu senta pra caralho Senta, senta, tu senta pra caralho Acesse www.youtube.com É o Belvin Lopes, é o bicho